Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neudelina Ribeiro, tá começando mais um vídeo no canal. Gente, meu cabelo tá branco aqui, ó, que eu finalizei agora. Ainda não terminou de secar, mas quando secar, esse branco aqui some, tá? Eu finalizei, mas eu tenho uma casinha pra arrumar, gente, agora. E eu vou ver, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Eu já lavei meu cabelo, já finalizei e tô lavando roupa e vou pra formatura da minha sobrinha. Então, tem muita coisa pra fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, pra eu começar a arrumar, certo? Gente, eu não arrumei a cama hoje ainda, por quê? Porque eu vou trocar essas coxas. Ó, a cama ainda tá bagunçada. Aqui, ó. Não arrumei, porque eu vou tirar isso aqui. O cobre-leito. O cobre-leito eu vou tirar o forro da cama, né, o lençol. Pra lavar. E eu vou colocar outro. Então... Por isso que ainda não arrumei. Então, o quarto tá assim. Tá uma baguncinha que não tá muita bagunça. Tá bagunça só mais a cama, né? Ali também dá uma organizadinha. Aí, vim pra cá. Só organizar umas coisas ali, que tá desorganizada. Baguncinha básica. Aqui na cozinha tá mais ou menos bagunçado, gente. Meu marido lavou aquela louça. Aí, eu fiz o almoço. Aí, tem uns panelas ainda que não falta lavar. Aí, aqui tá a louça do almoço, que eu não lavei ainda. Acabei de almoçar. Tem uns panelas ali, que meu marido colocou água pra ficar mais molinho pra lavar. Aí, a cozinha tá assim. Eu faxinei a casa, deve ter o quê? Em cinco dias? Acho que sim. Aí, eu vou dar só um tapinha na casa, pra deixar ela organizadinha. Certo? Porque tá um pouco bagunçadinha. Mas também não é muito, né? Eu não vou ser hipócrita e dizer que tá muito bagunçada, porque não tá. Só mais colocar as coisas nos lugares. Eu faxinei ela, passei pano. Tirei o tapete. Varri por debaixo do sofá. Passei pano em tudo. Tem uns cinco dias, né? Porque eu fiz isso. Então, agora eu não vou dar aquela faxina, não. Eu vou só dar um tapinho na casa. Tá meio escuro, porque tá fechada ali a janela. Então, é isso, gente. Eu vou aqui tirar... Eu vou aqui no quarto, tirar a coxa da cama e já vou levar pra lavar. Eu vou aqui no quarto. Eu vou aqui no quarto, tá meio escuro, tá meio escuro, tá meio escuro. Eu vou aqui no quarto, 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 tá meio escuro. Vou colocar... Vou colocar essas aqui, ó. Depois eu vou comprar umas almofadas de... Capas de almofada de pelinho pra colocar ali. Mas eu vou tirar essas duas aqui e vou lavar e colocar essa. Ela tem bastante preto. Eu não gosto muito. Prefiro aquelas duas, tem menos. Mas eu vou lavar Porque eu lavei já toda a roupa de cama E só não tirei das almofadas Aí eu vou tirar delas também Então, gente, ficou assim, ó Tá bom, não achei ruim, não Achei que tá bom Então é isso A cama arrumada Tá aqui, gente Tem outras coisas pra fazer Mas Eu vou fazer Tem que fazer, né? Gente, é outro dia já Nossa, tá escuro aqui E eu não consegui fazer as coisas É... Eu só arrumei a cama, né? Como vocês viram E eu não consegui limpar a casa nem nada É... Mas eu vou fazer isso hoje E eu quero que vocês acompanhem comigo, gente Se tava bagunçado naquele dia Hoje tá um pouquinho mais Mas eu vou dar um jeito nisso Tá bom? Eu não consegui limpar a casa daquele dia pra cá É... Tem que ter dois, três dias Eu não consegui limpar a casa daquele dia Mas eu vou continuar o vídeo agora com vocês, tá bom? Hoje eu tô com disposição pra limpar Tô um pouco mais disposta Tá bom? Então eu vou fazer tudo aqui Eu quero que vocês acompanhem Comigo, certo? Gente, eu tava dobrando essas roupas Que eu lavei ontem Eu não mostrei pra vocês Mas eu dobrei já Aí aqui tem... Ah, tem umas caixas de remédio ali Que eu vou tirar, né? Eu vou só guardar essas roupas aqui, ó Ali tem toalha, tem meia E aqui tem essas roupas Eu vou guardar logo E depois eu já vou cuidar Certo? Gente, eu guardei as roupas Agora eu vou lavar essas louças aqui, ó Aqui não são poucas, não Tem bastante até Então eu vou colocar vocês ali no tripé Colocar vocês ali no tripé E vou lavar E vocês acompanhem aí, tá bom? A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack us if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The cityscape by night Wanna catch up my photos where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights Tomorrow feels a year away Like the second's the beginning and the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The cityscape by night Wanna catch up my photos where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Música Música E é aqui já gente Passei um paninho na mesa Coloquei esse paninho Agora eu vou varrer a casa Vou tirar esses tapetes Que eles estão Imundos Olha a cor Tá horrível de pisar nessa cozinha Então Sabe? Suja e fica pregando assim os pés É horrível Aí eu vou tirar também O tapete Esse grande aqui Vou dar uma batidinha nele E depois eu coloco de novo Aí eu vou varrer tudo aqui E passar o pano Aí vocês acompanham aí, tá bom? Vou mostrar o máximo que eu puder Música 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 Gente, eu varrei toda a casa Varrei toda Afastei o sofá E varrei aqui embaixo Gente, aqui Era um balcão Que tinha aqui, ó Pra separar a sala da cozinha Ó A sala Da cozinha Tinha um balcãozinho aí Mas um belo dia Eu pedi pro meu marido Arrancar O balcão Pra ficar uma sala maior Eu achei que ficou mais arejado Aí ficou assim, ó Varrrei já o quarto lá Varrrei tudo Agora, gente Eu vou passar um paninho Tá certo? Eu vou passar primeiro Um paninho aqui Na cozinha Aqui, ó Vou passar um paninho primeiro Aqui na cozinha Eu varri Afastei tudo Até aqui embaixo Do É... Do sofá Depois eu puxo o sofá pra lá Porque na hora de colocar O tapete É... Aí já tá sequinho Certo? Então eu vou pegar um balde ali E um pano de chão Pra passar aqui nessa Casa Eu dei uma batidinha No tapete Primeiro eu varri Como vocês viram Depois eu dei uma batidinha No tapete Pra tirar o pó Eu vou comprar um aspirador de pó Pra mim Então é isso Eu vou lá Pegar um pano E um balde Pra passar o pano Aqui nessa casa Certo? ! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou dar um tempo Por enquanto tem que usar o que tem Acho que vou colocar esse amarelo aqui Não tem nada a ver com o meu... Ai gente, não tem nada a ver Mas não tenho rosinha pra colocar Pra esse mesmo Esse aqui tá meio rosa, mas foi tinta que pegou Vou deixar esse aí mesmo na porta Mas esse aqui eu vou colocar na geladeira É... Colocar aqui Ficou assim, ó, os tapetinhos de sempre Aí depois eu vou comprar um que eu tô falando pra vocês que eu me apaixonei Me apaixonei mesmo Vou deixar essa amarela aí mesmo Esse aqui eu vou colocar no pé do banheiro Lá na porta do banheiro Mas primeiro eu vou passar o paninho lá no quarto, gente Passar um paninho lá no quarto com esse desinfetante aqui Passar, ó Tá arrumada aqui a cama Eu já varri Se saca aqui é umas coisas do meu marido Ele já falou que vai tirar daí E eu agradeço Que é o tapetinho que tava no chão Aí eu vou passar o pano com isso aqui, ó É isso Passei, gente, o paninho aqui, ó Aí eu tirei o pó ali Deixei limpinho Tirei o pó dali Deixei limpinho Dali também A cama já tava pronta Aí eu vou colocar o tapetinho aqui Tapetinho Muito maravilhoso de você pisar Ele dá um contraste Rosa pink com rosa bebê Mas eu amei Aí, ó Ficou bem bonitinho Eu amei muito esse tapetinho Aí Pronto Pronto, quarto arrumado Quartinho arrumado Maravilha Aí, gente É isso É que eu já passei o pano aqui também Coloquei esse tapetinho aqui Que eu já arrumei a sala, ó Já tá arrumadinha Eu tirei o pó do Do sofá E coloquei a manta de novo Coloquei as mesmas capas de almofadas Que já estavam, gente Eu vou usar mais esses dias Depois eu tiro pra lavar Ainda dá pra usar Aí aqui eu tirei pó ali, ó Do painel Não tirei pó dali, não Hoje, não Não vou mentir Aí eu vou tirar outro dia Pra tirar pó daqui Porque eu tô cansada Aí eu coloquei o tapetinho Varri, tirei o pó Como vocês viram Meus quadros estão ali Intactos E aqui está a minha cozinha Com meus tapetinhos de sempre Meus paninhos de sempre Que eu amo E tá assim Vou deixar Ainda não tampei o fogão Vou baixar a tampa Porque ali é minha janta Ainda vou jantar Aí depois eu lavo as panelas E tampo A tampa do fogão É isso, gente A casa tá muito cheirosinha Aquele desinfetante de casa É muito bom É isso, gente Terminei, graças a Deus Nossa, dá até um alívio Ai, gente Coloquei esse tapete aqui Porque eu Não tenho tapete rosinha Que combina Vou ter que comprar Mas por enquanto Vou usar o que eu tenho Mas não tem nada a ver, né Deixa quieto isso aí E é isso, gente Olha que bonito Ó Ficou arrumadinho, né Tudo nos seus devidos lugares É isso, gente Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente Espero que não tenha ficado Muito grande Mas eu acho que ficou sim Mas assistam, tá bom Então é isso Fiquem com Deus Antes disso aí Dá um like nesse vídeo Se você não foi inscrito Se inscreve, tá bom E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho